Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Li na internet, doutor, que drogas para tratamento da doença de Alzheimer podem causar câncer. É verdade? E eu gostaria de relatórios que tivessem as doenças que eu disser para o médico fazer. É possível? É legal? E os aplicativos para melhorar a cognição, eles funcionam? É pago? É gratuito? Como funciona? Agora, no programa Mania de Médico, sob o meu comando, eu vou explicar tudo isso para vocês em detalhes, fazendo com que você não tenha nenhuma dúvida quando estiver indo ao seu médico. E perdido, agora! Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o Dr. Estério Leal Peçanha, médico, o autor do projeto do programa do Mania de Médico. Como vocês sabem, esse programa tem o objetivo de fazer uma ponte entre a classe médica, o trabalho do médico e vocês que estão em casa, os usuários da saúde, tanto do serviço público quanto do particular, da outra modalidade hoje que é daquelas clínicas populares. O objetivo, então, é fazer uma ponte, discutindo aqui os temas, são para discutir essa relação. De outro lado, também há uma coisa a chamar a atenção. O programa foi dividido, foi planejado em quatro blocos. Atualmente, nós estamos deixando três aqui, uma questão de didática. O primeiro bloco, ele é o enfoco, é aquele destinado para aqueles assuntos sofisticados que a gente leva um tempo maior para discutir, como é o caso agora que nós estamos abordando a doença de Alzheimer. O segundo bloco é o Fique por Dentro, que é aquele bloco daqueles assuntos que você pede para o jornal, rádio, pombo-correio, bolinha, pela rede social, para eu poder discutir. O nosso assunto hoje, de novo, nós vamos falar sobre a perícia e o relatório que o doente quer. Finalmente, nós temos o terceiro bloco, que é o favorito de muita gente, que são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que eu discutisse aqui? Hoje nós vamos falar daqueles sites que me pediram tanto, que saíram em jornais, e querem que eu comente sobre, para melhorar a memória, a cognição, principalmente do idoso. Mas vamos então começar a falar um pouquinho sobre o enfoco. Nosso assunto hoje é sobre drogas para tratamento da doença de Alzheimer. Por que eu vou já falar dessas drogas? Na verdade, o meu objetivo é outro. O meu objetivo é discutir o que aconteceu essa semana no meu dia a dia de trabalho, que eu acho que é importante para falar para vocês. Eu já chamei atenção várias vezes do fato que esse não é um programa igualzinho ao dos outros colegas médicos, entendeu? Que é, o cara parece de terno, bonitinho, se identifica como professor, doutor, e aí faz um discurso a respeito de determinado assunto, que eu acho válido. Mas é necessário também programas como esse aqui, que vá falar a respeito da relação médico-paciente. Apareceu para mim algumas moças, e olha só como é que é, né? Você sabe, minha senhora, meu senhor, você que me acompanha, sabe muito bem que já é difícil você que trabalha com idoso ter uma abordagem adequada. Por quê? Porque o idoso, ele não consegue expor todas as informações, e nós dependemos de um acompanhante. Está claro isso? Isso você sabe. O que você não sabe é o seguinte, com o passar do tempo, a gente faz o histórico, faz anamnese, exame físico, pede exame, sempre vem aquele um, dois filhos, né? Um belo dia, o que acontece? Vem uma das filhas e diz o seguinte, doutor, quero explicações a respeito da medicação. Nesse caso específico, foi até caso de um paciente que já tinha até desaparecido, e a família informou que por motivos tais, relacionamento entre eles, e é uma droga. Quando os filhos começam a brigar, vai sobrar de algum momento, se o médico não tiver maestria, um certo confronto. Com essa moça não foi muito diferente. É, nós paramos a medicação, entendeu? Porque eu ouvi falar na internet, hein, doutor, que tomar esses medicamentos muito tempo, podem provocar câncer. Eu falei, ai meu Deus, eu perguntei, onde é que essa menina viu isso na internet? Mas como a internet é lugar para todo mundo escrever, fazer, de privada, tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que quer escrever, a internet é um caminho maravilhoso para isso. Eu, como tenho feito um curso de budista, entendeu? De controle emocional, tá? Eu resolvi me acalmar, eu falei, minha filha, vou explicar para você direitinho, entendeu? Então, em primeiro lugar, é preciso que saibam que a doença de Alzheimer, o processo demencial, mas principalmente a doença de Alzheimer, o tratamento, ele é feito levando em conta a diminuição de um neurotransmissor chamado acetilcolina, tá? E também como a diminuição e acometimento da estrutura neuronal, tudo bem? Então, isso é baseado no tratamento, tá certo? Mas eu vou continuar falando daqui a pouco, você fica aí um minutinho que eu já volto, tá? Tchau, tchau. Prêmio Diagnósticos por Imagem Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida Concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta Estava dizendo que o tratamento é baseado da seguinte forma Na diminuição, no declínio de um neurotransmissor Chamado acetilcolina Como também a perda neuronal E acometimento das estruturas neuronais E também dos receptores nicotínio Que é um... Estão falando aqui agora a anatomia Uma coisa mais sofisticada para vocês Mas em termos básicos O que acontece é O tratamento é baseado nesse neurotransmissor Chamado acetilcolina Visto isso, nós temos um conjunto de drogas para ser comentado Então nós temos aí Aquelas que inibem essa colinesterase, essa enzima Então nós temos a donepesila A rivastigmina E temos a galantamina Tem um outro medicamento também Que ele é baseado na competição de um sítio de glutamato Então ele é antiglutamato Que droga é essa? É a memantina Os medicamentos donepesila A rivastigmina e a galantamina Elas são usadas em todos os tipos de doença de Alzheimer A de grau leve A de grau moderado A de grau avançado Em contrapartida A memantina Ela é mais usada em quadro moderado e grave Não deve ser utilizada no início da doença Tanto que as outras três são melhores indicadas para esse sentido Isso tudo foi passado para essa moça, entendeu? Agora você que está em casa precisa entender o seguinte Primeiro lugar É sempre bom na abordagem do paciente com doença de Alzheimer Que vá sempre um representante da família, tá entendendo? Não deixar aparecer de repente uma Eu não quis discutir com a moça Ela falou um bocado de coisa E eu dei as explicações que ela merece Rotineiramente a gente tem que eleger um representante da família E você que está em casa Já sabe como é que funciona nos grandes hospitais O médico hoje não fala diretamente com a família O que ele faz? Ele passa um relatório para um porta-voz do hospital Para que seja passada para a família Pode ver na televisão Morreu o Tancredo Neves O porta-voz do hospital passou Porque senão começa aquele ping-pong desagradável E a gente tem que ouvir besteiras e palhaçada O médico não aguenta de familiar Querendo dar showzinho para mostrar que está ali Eu estou interessado pela mamãe, pelo papai, entendeu? Então precisa deixar bem claro isso, pessoal Outro lado também que eu acho importante dizer é o seguinte Antes do médico prescrever esses medicamentos Eu, de princípio, e é obrigatório, né? Você ter uma avaliação clínica da clínica médica Um clínico geral de um geriatra Eu até posso fazer isso dentro do meu consultório particular Naturalmente que em clínicas populares Eu geralmente mando para o clínico ele fazer esse papel Então o que ele faz? Ele pede exame de sangue, dosagem de vitamina Nós também fazemos, pedimos para ser feito A avaliação do fígado do indivíduo Então as enzimas TGO e TGP Que vão indicar se o fígado do paciente está adequadamente preparado Para ter esse tratamento Se o indivíduo não tem uma anemia Se não tem uma infecção urinária Se os rins desse paciente estão funcionando Normalmente nós também pedimos ureia, creatinina E uma série de exames que o paciente fica até cansado Além daqueles que são especiais Ressonância, biomarcadores, essas coisas todas Claro que se o paciente não tiver adequadamente Com o organismo adequado Não vai ser dado o remédio Eu tive uma paciente Não, tive uma não Tem vários Que eles chegaram para mim e disseram Olha doutor, minha mãe está com anemia Olha, se ela está com anemia Vou suspender o medicamento Porque não tem como o medicamento funcionar adequadamente Se o paciente está com uma lesão grave no fígado Não tem como você dar o medicamento Porque eles vão ser eliminados pelas vias fígado e rins Então se tiver algum problema O médico suspende Outro sim Nós, é a cada Eu pelo menos A cada três, seis meses Repito os exames de sangue Rotineiramente Com a família Para que a gente possa fazer um controle Para deixar claro Para os acompanhantes O que é importante Não é você só conseguir uma melhora da doença Da qualidade de vida Que é o objetivo maior do médico especialista em neurologia E estudioso da doença de Alzheimer O importante é você ter o indivíduo vivo Então se ele não estiver em condições clínicas De receber o medicamento A gente suspende Ah doutor E a doença A doença geralmente está em grau dois, grau três Nós vamos melhorar O importante é o paciente Então eu quero terminar esse bloco Dizendo o seguinte Para você moça Para todos aqueles que tem dúvida O seguinte O médico primeiro Objetivo é o paciente vivo Depois ele vai tratar a doença Não adianta dar um medicamento Que o organismo dele Não vá suportar Tá bom pessoal Eu volto logo em seguida No Fique por Dentro Que está sensacional Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaugariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo AMIC de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida Concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo www.dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta agora no Fique por Dentro Aquele bloco que você pede os assuntos Que você faz a pauta desse bloco Me pediram dessa vez para falar sobre, de novo, sobre relatório para perícia médica Você sabe muito bem Seus direitos são garantidos pela Constituição Só também você precisa entender o seguinte Você não pode ultrapassar os direitos seus e nem do empregador E nem da Constituição Federal Nem das leis trabalhistas O que você quer dizer com isso, doutor? Então em primeiro lugar Se você está doente Você tem que ir Se você sente alguma coisa Meu amigo Você tem que procurar um médico do trabalho Não quero perturbar um médico do trabalho Errado Você tem que procurar ele Porque depois se você fizer alguma queixa trabalhista Você precisa saber que vai ser visto o chamado livro de bordo da empresa Não tem o livro de bordo das espacionárias, daquelas séries No hospital tem, nas empresas tem E quem é o comandante disso é o médico do trabalho Esse profissional, pessoal Ele está ali para proteger você da empresa e a empresa de você Ah, mas minha empresa não tem médico do trabalho, doutor Stere Como é que fica? Muito simples A empresa que não precisa ter o profissional especializado em medicina do trabalho Geralmente ele tem uma empresa terceirizada Da área de saúde Contratada Geralmente ela tem um contrato Ela faz o atestado de saúde ocupacional e demicional Se você está com algum problema Você avisa o seu chefe Registra isso Muito importante, tá? Porque ele vai encaminhar você Você passa no médico seu particular Pega o relatório, o atestado Guarda a cópia do atestado Tira um xerox Para você levar, tá entendendo? Isso é fundamental Ato contínuo O atestado que você pega com o médico O médico pode dar De um a quinze dias Ah, doutor, não quero quinze dias Porque vai para... Vou ter que ir, entrar na caixa Não, você está enganado Até quinze dias não tem problema Se você pegou quinze dias O tempo suficiente Por exemplo, você que tem um problema de coluna Para você resolver Se a pessoa vai fazer uma ressonância Uma eletroneura É o tempo suficiente E, ah, mas aí o médico só volta Depois de dezoito dias Não tem problema Você vai procurar esse médico onde tiver Tá certo assim? Tá? Passado os quinze dias Como é que fica? Aí se você não está bem É feito um relatório Do que aconteceu com você Tá? Dos exames Esse relatório Tem que constar Os exames que você fez Ah, doutor, não tenho Eu ouço muito isso Doutor, não tenho dinheiro para fazer O INSS Ó Se deixar claro o seguinte O médico, ele é humanista Mas ele não pode ser responsabilizado, gente Pelas agruras da sua vida E nem do seu nível social Você tem que se virar, tá? Ah, mas não tem como não virar Mas eu quero o relatório Sem problema O relatório é dado para o SUS Contando que Olha, o cara tem provavelmente Uma hérnia de disco Coisa e tal Não pôde fazer a ressonância Normalmente 96%, 98% dos caras O que que acontece? O cara toma pau Ele perde o cara Manda ele de volta Ele diz Não consigo trabalhar Doutor, o seu laudo Não serviu para nada Eu falo Meu amigo, não é que não serviu para nada É você que não serve Para entrar na caixa Não é o laudo, não Você não fez os exames Então, deixar claro Tá? Que você é responsável Pelo que está Está escrito ali O médico só registra O que ele está vendo Outra coisa E se o cara da perícia Não quiser dar o benefício? Isso não é culpa do médico assistente O cara lá pode Ah, ele pode negar? Pode Ele é o perito Ele acha que você está bem Entendeu? Vai fazer o que? Culpa não é do médico Ouço um cara dizer O senhor escreveu só quatro linhas Não Ah, não O seu laudo já vem datilografado E o senhor preenche Claro Eu ponho os dados para adiantar A gente atende 30, 40 pacientes E outra coisa é informatizado Acabou É século XXI Não é século XVII Que o médico precisa escrever tudo Não É tudo ali no computador Meu chapa Você que está por fora Ouço isso É doidado E o paciente sai com o rabinho Entre as pernas Porque eu digo Meu amigo É século XVII Século XVI Nós estamos Quer que eu pegue ali lenha também Pegue uns galhetos Pegue a manivela Para passar o O coisa Tirar um xeró Aqui É tudo computadorizado Meu chapa Outra coisa que consideramos importante É preciso deixar claro para você Não adianta você voltar bravo Querendo Ah, eu quero um relatório diferente Como é que é, Carapaz? Relatório diferente? Como é que é isso? Pai, doutor Não estou entendendo Relatório Eu penso assim Relatório diferente Primeiro ele pede para eu escrever a mão E eu digo que não vou fazer Porque existe computador Já trago o computador bonitinho Porque o cara já Ele às vezes nega o relatório do médico assistente Por quê? Porque ele não Ah, não entendi o que ele quis dizer Olha Eu não entendi Não entendi Entendeu? Então está lá informatizado Outro lance de dizer que só duas palavras Também é mentira Lá está o quadro clínico É preciso que você entenda Vou repetir Anamnese Exame físico Exame complementar Diagnóstico Tratamento E SID Acabou Mas o cara Tem uns que querem Um relatório diferente E você vai ficar em um pouquinho Que eu já explico para você A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos para festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco, São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Prêmio em diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal, estamos de volta Nós estávamos falando sobre relatórios para a perícia que o doente deseja Eu já comentei o geral E agora eu vou falar de um relatório Que o doente está começando a aparecer agora E pedindo isso Eu já expliquei para vocês Que o relatório é a respeito da doença Muitos pacientes pedem para incluir A doutor, põe também que eu tenho doença pulmonar obstrutiva grave Doutor, põe para mim também que eu tenho buxite, tendinite Não pessoal Você está levando um relatório do especialista em neurologia Você está levando o relatório de um perito em psiquiatria Tá certo? Não é para você levar relatório dizendo que você tem infecção urinária Que você tem isso, que você tem aquilo Mas o que eu quero comentar aqui agora Nos minutos finais É sobre um assunto que os pacientes estão aparecendo e pedindo Doutor, o meu irmão tinha uma doença hereditária E eu queria que o senhor colocasse também Que ele tem Olha como é que ele está Não, espera aí pessoal Perícia é o registro por parte de um médico especialista em determinado assunto Mas ele, para isso ser execuível e funcionar Tem que ter provas disso Você vai ser periciado O cara não vai pegar lá o relatório e acreditar em tudo que eu disser Então se eu colocar lá que você tem uma doença Síndrome de Down Claro que tem características específicas de síndrome de Down Mas se você for uma outra doença Uma síndrome metabólica Uma síndrome de X frágil Ele vai querer o exame genético Ah não, teve uma senhora que passou comigo e falou assim Ah não, não precisa de nada disso não O senhor está aí de má vontade Escreve aí que ele está com essa síndrome Não, não tem condições de fazer isso Ah não gostei do senhor Já falei para o dono da clínica Como é que é? Garapalha Quem trabalha com Ibope é televisão Eu trabalho em consultório médico Eu faço a coisa de acordo com a minha consciência e com o meu profissionalismo Então pessoal, vocês que estão aí Ai, mas o meu irmão tinha uma lesão cardíaca Olha, me faça mil favores Você vai ter que fazer um ecocardiograma Algum documento que comprove Tudo tem que ser comprovado Ou você acha que quando você chegar de frente para o perito Que já tem aquela boa vontade Ele vai estar lá escrito Síndrome de Coen Que é uma síndrome, entendeu? Que deixa o indivíduo alterado Que o paciente fica com retado de desenvolvimento psicomotor Que fica com a idade dispare em relação à realidade Você acha que o cara vai aceitar Ah, doutor Steli, é só olhar para ele para ver que ele tem problema mental Sim, ele pode ter problema mental Mas o cara, o perito lá Ele vai ter que ter provas substanciais Para ele escrever Ele está recebendo Ele já recebe ordens Normalmente, gente Para dar um pé no seu traseiro Então, imagina você pedir Para um médico especializado em neurologia Para colocar nome de síndromes Síndromes que pouca gente conhece Sim, que levam Para mim, eu sei que aquilo ali Leva um agravamento no estado mental Que o indivíduo não vai conseguir Desenvolver as suas faculdades mentais A sua intelectualidade vai estar rebaixada Mas esse indivíduo vai ter que passar um teste cognitivo Normalmente, eu já deixo preparadinho na minha mesa O teste cognitivo que vai ver a idade mental O QI, a capacidade de aprender A orientação, tempo e espaço Para pelo menos ter umas variáveis Ah, mas ele tem aquela síndrome Diferencial, doutor Que vai fazer ele aposentar Escreve aí Não, essa síndrome Vai necessitar De um exame mais complexo Não tenha dúvida Então, se você está pensando Em ir para a sala Ah, mas eu pago o plano É clínica popular Eu pago Eu pago Paguei essa consulta Ah, meu amigo, você pode pagar para as suas negras Eu sempre digo o seguinte Ah, meu amigo, você paga para as suas negras Entendeu? Aqui, dessa sala para cá É trabalho médico Se você não quer aceitar Então, aí é um problema seu Então, o mínimo que a gente pode fazer Eu gostaria que você que estivesse em casa Também Tivesse um simancol Tomasse simancol muito bem Usasse também um óleo de peroba Que é bom para você saber o seguinte Médico não se importa muito com esse tipo de ameaça, não Você quer saber o que o médico faz nesse caso? Pega a sua ficha Vai até o diretor clínico Explica para ele Que você está exacerbando O seu direito De estar ali na nossa frente E pede o seguinte A partir de agora Não tem condições De atender esse paciente Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido Para que a gente possa Que você possa viver melhor E ter uma relação boa com os médicos Deixar claro sempre que o médico quer te ajudar Mas não pode passar por cima da ética médica Eu já volto Só um pouquinho A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira É o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado E especializado em roupas sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos para festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco Em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal Agora nós estamos no terceiro bloco Do programa Mania de Médicos Você que ligou agora Ou já pulou Já pudeu na imprensa Esses são assuntos que saem Jornais, rádio, televisão E você gostaria que o médico Comentasse a respeito Nós sabemos que o grande problema Da atualidade Em decorrência Das múltiplas Quantidades De opções Em termos de De captação De informação Você acaba Entrando em parafuso Você acaba Porque dizer Pô, eu não consigo O meu cérebro não consegue Guardar tanta informação Tem até uma síndrome De hiperaceleração Que você consegue Ficar Meu Deus Eu já não tenho Cérebro planado E essa quantidade Enorme de informações Como é que eu faço Muita gente Procura o consultório De especialista Em neurologia Dizendo Garotos de 17 18 anos Doutor Eu não tenho memória Doutor Eu não tenho Não estou consigo Acabando Memória Minha memória Soniu Não Na verdade Não funciona Exatamente assim Na verdade Você vai ter que ser Feito uma avaliação Adequada Sobre A sua capacidade De captação De informação Então vamos deixar claro Vamos esclarecer Primeiro em relação O faixa etária O De zero Até mais ou menos 15 anos De idade Primeiro Você sabe Que o cérebro Se forma Já falei isso aqui Outras vezes Até os 3 anos De idade Naturalmente Esse cérebro Vai se formar Vai depender De que Uma boa alimentação Sua mãe Dá o peito O leite dela É fundamental Desde que a sua mãe Ou a mãe De todas as pessoas Seja bem nutrida Seja alimentada Adequadamente Porque se for aquela mulher Também Que for magrinha Que não come Que seja caquética Que é subnutrida Vai alimentar um filho Com leite fraco E ele vai berrar Vai chorar mais Vai ter mais diarreia Vai ser mais propenso A doença Tá Mas partindo da premissa Que a sua mãe alimentou Você até os 3 anos Dentro das condições financeiras Da média Da família brasileira Né Da classe Vamos dizer assim Razoável Né Tá Então o cérebro Tá formado Esse cérebro O que que acontece Ele desenvolve O resto da vida Aí vai depender De que Vai depender Do quanto O seu pai Vai investir Em você Em educação Em boas escolas E não é só Em boas escolas Vai depender também Do que Da capacidade Intelectual Do seu pai Se ele não tem Muito estudo Ele também Não vai Condição Não vai ter condições De sentar com você Pra fazer você pensar Exemplo Vamos dar um exemplo Básico aqui Por exemplo Por que que o Brasil A maior A maior concentração Da população É no litoral Na faixa litoral Ou por que que o Brasil Foi colonizado Na maior parte Na faixa litoral Ah Porque Cabral descobriu O Brasil Em Porto Seguro E foi através Do mar Gente Mas tem que fazer A criança pensar Também E por que que não foi No meio Porque não tinha helicóptero Naquele tempo Pessoal Como é que ele ia chegar Em São Paulo Foi com o tempo Que foi desbravando Então fazer a criança Então fazer a criança pensar Não é Hoje se obriga A criança a ler Uma cacetada De livro E não se mostra Como é bom Ler um livro Como é bom A história Ligar uma musiquinha Pra fazer a pessoa Entrar em imersão Então vai ver Um livro De Jorge Amado Põe uma música Dos cantores De lá Mostra o interessante As características Daquela região Então isso desenvolve A cabeça Da criança Então vai depender Do seu pai Se seu pai Ler jornais Ele pode sentar Pra mostrar Pra você Dizer Aqui Aqui tem informações A respeito Mostrar pro filho Pra tentar Discutir pra ele Tem criança Que eu pergunto Qual é a linha Que atravessa Aqui São Paulo Criança não Adolescente Dezessete Dezoito anos Eu perguntei Meu filho Qual é a linha Que passa Em cima de São Paulo Ah não sei não Não sei O nome dos jogadores Do time do Corinthians Mas isso é regra três Isso é coisa De baixo nível Posso do Palmeiras Até a gente comentava Mas qual é Por que que a linha Qual é a linha Que passa Em cima de São Paulo Ah não sei não Então fala pra mim Qual é a linha Que passa Lá em cima Da Amazônia Mais ou menos E qual a importância disso Também não sei não Criança com 14 15 anos E qual a importância disso Então isso aí A escola não faz A criança pensar Mas obriga ela A pensar Obriga ela A aprender isso Só pra você Ter uma ideia A importância Dessa linha De estar lá Em cima da Amazônia Que é abaixo Do tró Abaixo do Equador Nessa temperatura Temperatura São altíssimas Né E acima do Equador As temperaturas São mais baixas E tem uma teoria Diz que Como o calor É muito grande A gente é vagabundo Isso era uma teoria De um cientista Europeu Que dizia isso Que já está furado Há muito tempo Pera aí pessoal Que eu já volto A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar Em torne-se associado E vai conseguir Ter um médico 24 horas À sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação Sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente Com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder Me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira É o lugar perfeito Para você Com atendimento diferenciado E especializado Em roupas sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos Para a festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo Com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco Em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium conta Com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem estar De seus usuários Premium diagnósticos Por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariuna Estamos de volta Aqui de novo Nós estamos falando Sobre os aplicativos Que ajudam A cognição Claro que então Eu falei com vocês Que hoje Nós estamos falando Por classe Por classe Etária Nós falamos Do zero Até os 14 anos Quando chega No adulto O que que acontece As pessoas Os trabalhadores Pelo menos Os que trabalham Em escritório Com mídia Com televisão São assoberbadas Com informações De todos os tipos Econômicas Nomes Programas Essas coisas Todas Então Esse indivíduo Fica sufocado Com tanta informação Então Aí que ele tem que usar Tablet Tem que usar O iPhone O aparelho Celular dele Para ter E dividir isso Por informações Senão Realmente Ele fica doido Não dá para guardar Tem que ter Uma seletividade Em relação Aos assuntos Para que ele possa Com uma palavra Por exemplo Isso tem que ter Um treinamento É claro E quando nós falamos Doutor Em idosos Idosos Aí a coisa É mais complicada Né Porque a partir Dos 30 anos Nós começamos A ter perda neuronal E como é que nós podemos Evitar Essa perda Neurônica Essa perda De neurônio Para a gente Não chegar A um processo De demência É óbvio Primeiro Alimentação Saudável Não fumar Não beber Fumar por exemplo Já está execrado Quem aparecer Com cigarro Você põe para fora Porque ela quer também Que você aspire A fumaça dela Mas beber Só socialmente Tomar um cálice De vinho Aprender A viver Em conjunto Em sociedade Né Agora vamos avançar Um pouquinho mais No idoso Naquele paciente Que está com 65 70 anos de idade Que por algum motivo Houve uma degeneração Celebrar Ou por hereditariedade Ou está Em um processo Demencial Por conta De traumatismo De avitaminose De carência alimentar O idoso O idoso não consegue Como é que nós vamos ajudar Esse indivíduo Bom Existe de novo É Nós vamos falar Sobre Aplicativos Hoje o mundo É de quem tem computador E a maioria Da população Tem acesso A um computador Então existe aplicativos Que são muito Interessantes Por que Porque eles Objetivo Malhar o cérebro Do idoso Primeiro tem que ser Em letras Garrafais E aí nós vamos Falar o seguinte Segurança Primeiro lugar Segurança Tem um aplicativo Chama-se Estou bem Esse aplicativo É colorido Tem ícones Grande Para facilitar O clique Claro Porque senão O idoso Não consegue Ele cadastra Inclusive Uma pessoa Que é um contato Dele E se houver Algum problema Ele tem Por exemplo O filho Está lá Trabalhando Lá em São Paulo E o pai Está em Taubaté Então ele recebe Através do cadastro Ele digia Aperta uma tecla Lá Que ele diz Estou bem Não estou bem E aí o filho Fica sabendo Tá Mente turbinada Esse é outro É muito interessante Que ele reúne jogos Que buscam aprimorar Pontos Cruciais No desenvolvimento cerebral Atenção Concentração Viso espaço É o cara Saber Para ele não dar trombada Mas tem gente jovem Também Que derruba a câmera Em estúdio de TV Sem querer Vai ter que fazer Isso aqui Essa mente turbinada Para se concentrar Porque se não Derruba tudo Cai Imagina isso No centro cirúrgico Aí derruba Cai tudo Contamina tudo Ainda bem que não é Enfermeira Cartilha Para o idoso Além de formar Orientar Fala sobre Os direitos Do idoso Então é muito interessante O emoji Aqueles bonequinhos Para ensinar Para ensinar O idoso A atender E fazer Ligações No celular E geralmente Tem áudio Explicando isso Para ele Todos esses Que eu estou falando Aqui Tem disponível Para Android E iOS Então você pergunta Para o seu filho Que ele vai explicar Direitinho Tem o Big Lancha Que é outro aplicativo Também Que ele torna Os ícones do aparelho Maiores Eu vi até No jornal Muito interessante Que os caras Estão fabricando Um celular Com letras Garrafais Com figuras Grandes Que é específico Para idoso Então idoso Hoje tem Espaço E se você Você aí Que é garotão Que acha Por exemplo Que isso é uma chatice Saiba você Que nos Estados Unidos Os idosos É a quarta força Política Nos Estados Unidos Os caras Candidato A deputado A senador A presidente Vão até Esse grupo De idosos Para saber A opinião deles Para pedir o apoio Que eles são a quarta força Imagina Lá eles votam Nosso idoso Aqui Ah Estou para morrer Ah Estou para morrer Eu só Vou perder tudo Na vida Estou mal Então você imagina Lá não O idoso Passeia O idoso Exige seus direitos Entendeu pessoal Então Essas são Aí alguns Existe outro Caixa de remédios Que esse aplicativo Todo É só você procurar Pela Pelo Google O que você acha Esses aplicativos Alguns são São livres Outros não Têm que pagar Uma taxinha Tá Pessoal Muito obrigado Pela atenção De vocês Tá Quero agradecer A todas as cidades Caieiras Franco da Rocha Vazia Paulista Campinas Sorocaba Itapetininga Todos vocês Muito obrigado A todas as cidades Onde passa esse programa Até a próxima vez Que Deus Proteja vocês Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica de Méd Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariúna